Tudo bem, vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, que vamos continuar no Dying Light 2, aqui de onde paramos com o Adem. Adem. Deixa eu ativar esse monho aqui, já que eu tô aqui. Rapidinho, né? Rapidinho. Rapidinho, show de bola. Aí. Muito bom, muito bom. Perfeito. Perfeito. Yes. Boa. Tô aqui, né? Vale, eu ativar já. Rapidinho. Não machuca ninguém. Ou machuca, se eu pular daqui nesse... Agora. Calma aí. Olha lá. Vocês viram lá? Eu acho que não. Então vai ver, minha câmera esteja na frente. Se eu machucar agora... Ah, machucar não. Posso ir pular daqui? Não. Nossa senhora, eu caí no pau aqui certinho. Mano... Onde eu caí? Eu caí aqui? Eu caí aqui. Mano, eu caí aqui e não me machuquei. Eu te vinha meio machucado se não caísse ali. Parece que os pacificadores... Não é, não vejamos nada. É que eu falei isso, olha. Pois que vigiem, verão que podemos fazer com eles o que aconteceu com o Jack e o Joe. Você disse que era a hora de agir. Estamos agindo. Enviei três batedores ao acampamento. O cal e os cristais devem estar em algum lugar do edifício. Acampamento dos bandidos. Aproxime do acampamento e use seus binóculos para identificar pontos de entrada. Localize o líder do acampamento. Identifique potenciais oportunidades no ambiente. Para dominar um acampamento, você deve matar o líder do acampamento e seus tenentes. Depois de reivindicar o totem do acampamento. Ao reivindicar o acampamento, você irá estabelecer uma zona de segurança e ganhar recompensas adicionais. XP e os caralha 4. Tá bom. Não tem muitos guardas. A maioria deve estar dormindo. Tem poucas entradas para o acampamento. A da frente é suicídio. É a que tem mais guardas. Você entra primeiro e nós entramos pelo outro lado. Vamos pegá-los com um movimento de pinça. Se algo der errado, nós recuamos para a base. Onde? Para o Teotango. Ué. Mas eu nem vi. Eu vi aquele ali e foi só? Não conseguia ver os outros, não? Tá bom. Tá bom, né? Eu acho que eu fiz merda. Esses filhos da puta chamaram o bagulho. Qual é a arma dele? Merda. 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 O que é aquilo? Mais alguém tá vendo isso? Mais ele melhor ànow. Caralho, ele não me viu. Caralho, não me viu. É... Onde eu entro? Eu já entrei aqui? Ah, lá em cima Eu subo aqui? Subi Subi, eu tô subindo Pra onde a vida me levar Eu tô... a vida Hum, que não dá não Ou dá? Não dá não, eu acho É pra entrar furtiva, mano? Não sei Eu não gosto de furtividade não Fala... Eu vim falar pra vocês, viu? Deixa eu até ver esse parkour aqui Isso aumenta o nível de parkour É verdade Comprar essas armas de habilidades De combate parkour Tá bom É de bloquear a lenda É... Habilidades? Porra, eu tô lutando pra caralho Não tô ganhando ponto nenhum disso aqui, cara Faltam sete só Oito, nove Faltam nove Pulo distante Corredor elegante Tic-tac Olha só que legal Nunca vou usar isso E já se segura Aumenta a altura da qual você pode aterrissar sem sofrer É, isso aqui é bom Isso aqui é bom Pegada firme Permite efetuar a última escalada Hum... Isso aqui é bom também Pô, mas eu acho que vou pegar isso aqui Pô, eu tô pulando bastante de lugar alto, viu? Porra, mano Eu queria... Eu queria pular sobre zumbis, velho Será que não tem, não? Salto com giro Deslizar Deslizamento Acréscimo Explosão Corrida na multidão Cara, isso aqui é muito bom Caralho Isso aqui é... Caralho Isso aqui é bom pra caralho Corrida na parede Pulo Pumbo Não dá pra pular sobre zumbis Ah, ruim O Caio era melhor Mano, eu percebi Que o Crane morreu Eu acho Eu pensava que ele podia aparecer aqui Mas eu acho que não, né? Ou vai Mas ele morreu Infelizmente Ele morreu Deslizamento Corrida durante o tempo Que permite saltar por cima De espaços maiores Nossa, que é muito bom, mano Deixa eu ver O que eu uso mais aqui Hum Impulso Cara Cara, eu vou pegar isso aqui Fiquei muito tempo aqui, né? Gente, desculpa Eu gosto de pensar Sobre a vida Ah, aqui tem coisa Ué, mas é lá embaixo Por que que... Por que que tá mostrando isso aqui Se não é aqui, porra? Ou aqui tem alguma arma muito foda Às vezes é isso também O que que vocês acham? Vocês concordam? Aí, aí O que é isso, mano? Entrega militar Será que... Será que é um inibidor? Ah, não toca a mãe Não sei como eu já me não tá pra eu vender Porra, que merda Eu subi aqui à toa Pra pegar... Não à toa, né? Ah, mas... Não, agora eu achava que eu tava subindo na missão Olha isso Olha a boca Olha a boca Olha a boca Olha a boca Você tem uma gangrena aí pra mim? Tem não, né? Podre Ah Ah, mano Não Não Que isso Ataque poderoso Que isso Tem que dar um bloqueio perfeito Agora a tordoa Eu nem uso esse bloqueio, mano Pra esse... Pra esse Lies of P Tem que ser um bloqueio perfeito Perfeito, meu Perfeito Liter... Literalmente A perfeição Literalmente Ah, mano Ah, vou pegar, vai Eu nem uso E agora? Qual que vai ser? 6.500 Mano, esse aqui tá com 2 7 Eu vou ter que trocar Vou ter que trocar de qualquer jeito Vou ver outra gangrena aqui Aqui 1 1 1 Forte Vai Vai que dá certo Vai que dá uma coisa Vai que dá uma coisa Que isso, gente? Tão gigante Tão gigante, tão homem grande ali Cadê o menino? Ah, ele subiu ali Caralho, ele subiu ali E... Feitriz Sai daí, eu sou filho da puta Sorrateiro Isso, eu vejo costa Fica de costinha Pra mim Fica de costinha Mas tem outro ali também Cara, eu... Ai, meu sério Ah, ele pulou Não, calma Ai Deu Vou usar aquela grana Independente do que Ela é muito boa Cuidado 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 Merda Eu bati ele Eu bati na física do jogo Vem aqui, ó, seu gostoso, vem. Vai, você já é por cima. E você? E você, hein? Desviei, ó, ainda foi perfeito, até o Perry que eu... Ai, caí, caí, caí. Caralho, caralho. Ah, é o Tenente, tá? A vida dele. A vida dele ali em cima, eu nem vi, mano. Ah, é uma bicicleta, eu achava que fosse um arco. Eu sei que ele já tá aqui, ele já vai desaparecer. Foda. Pode criar um novo item. Eu sou o Nikê? Vamos ver. Isso aqui, reforço de regeneração. Então, agora regenera temporariamente uma pequena quantidade de vitalidade com o passar do tempo. Preciso de camomila. Preciso vender umas coisas também. Caralho, a família veio toda pra cá. Que legal, véi. Foda. Matei geral, né, meu parceiro? Alô? Desculpa, gente, isso foi ridículo. Sophie? Sophie? Você tá aí? Você tem que ajudá-los, Aiden. Cadê o Jack e o Joe? Fugiram do acampamento assim que ouviram os sons da luta. Não sei o que estão planejando. Disseram que estavam esperando reforços. Que reforços? Não sei direito. O Joe estava falando dos renegados. Resquícios de um antigo exército posicionado na represa do outro lado da cidade. Nos últimos tempos andam sendo avistados no bazar. Pra onde eu vou? Pro Hotel Tango. O esconderijo da Sophie é lá. Corre. Vai logo. Mas vai logo. Não há tempo a perder. Admiro a Sophie. Vou rezar por vocês. Caralho. Preciso de mais gangrenas, mano. Porra, ninguém usa gangrena, cara. Isso é muito triste. Meu Deus, que porra é essa? Ah, é químico. Filho da puta. Caralho. Yes! Adoro inibidor. Pra cá. É pra cá. Será que é lá em cima? Será que eu tenho que entrar aqui? Talvez. Ou não. Deve ser alguma coisa boa. Tá bom. Tá bom. Só pode dar de sacanagem comigo. Pô. Uma coisa estranha que eu sei. Ah. Não. Não dá pra subir nesse cano aqui, véi. Que porra é essa, cara. Esse que é o meu dia de sorte. Ah. Não, não. Dá pra subir aqui, pô. Eu acho... Acho que eu não preciso entrar lá ainda. É essa. Preciso de apoio aqui. Ai, caralho. Filha da puta. Que susto, porra. Não, vai morrer só por causa disso. Vai morrer só porque me assustou, mano. Bando de filho da puta. Lá em cima. Sai daqui, irmão. Mano, como que esse negócio mata gente normal e não mata zumbi? Porra. Ah, é lá do outro lado. Não. Mano, o quê? Beleza. Foda-se. Não, por favor, mano. Na moral. Eu tenho que subir tudo de novo. Serião. Eu nasci lá. Eu nasci aqui. Não, beleza. Tá tudo bem. A gente faz de novo. Agora eu sei subir lá. Fica melhor. Mano, eu acho que eu apertei espaço duas vezes, velho. Eu pulei duplo. Contentor de inibidor. Contentor. Contentor de inibidor. Caralho, o que é isso? Eu faço um caralho. Mano, eu não acredito. Eu tenho que entrar ali mesmo. Eu fiz tudo isso aqui à toa. Caramba, ainda bem que vocês conseguem pular no YouTube, né, velho? O que é isso? O cara sabe parkour e quer esbanjar o parkour, né? Ai, ai. Ai, ai. Nem fudendo, mano. Nem fudendo, né? Não, nem fudendo. Não. Eu prometi ajudar a Aswolf. Além disso, é o único jeito de descobrir a verdade. Tá, ok. A gente se fala. Eu espero do fundo do meu coração. Cara, realmente, eu tenho que entrar aqui primeiro. Não acredito nisso, mano. Não acredito que eu perdi tempo naquilo, velho. Que grandeza! Chegou! O cara tá cheio, mas que problema não é? Pra grandeza, sempre tem. Sempre tem lugar. Uma grandeza não tá meia aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 20 de durabilidade, que merda. Yes, yes. Me trai não, gente. Na moral, velho. Eu cheguei aqui por vocês. Eu tinha um negócio lá fora. Será que a Sophie morreu, mano? Ou a Sophie tá me traindo? Olha, ela é uma traidora. O que eu peguei? Vamos lá. Pega umas moedas aí. Paralho, mano. O que é isso? São barras. Vamos lá. O inibidor tá aqui, né não? O inibidor tá aqui, eu consigo abrir isso? Eu consigo. Tá aqui, ó. Tá aqui, putz. Ele tá... Calma. Eu tinha duas gangrenas. Aqui, ó. Tô usando esse aqui, não. Mas esse aqui, por enquanto. Calma. Eu acho que eu não tava usando esse, na verdade. Mas, enfim. Nossa senhora, velho. Tô comendo uma barrinha. Será que eu vou pôr pra vida? Ah, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O lugar. Que merda tá acontecendo? Será que agora eu subo lá? Agora eu subo lá. Ai, ai. Não sei se eu vou tá cortando isso, velho. Ai, nossa senhora. Que perda de tempo, velho. Perda. Nossa, mano. Eu subi aqui à toa, velho. E era o que tinha que vir entrar na missão primeiro. Caralho, dois? Caralho, ele me deu. Caralho, caralho. O que é o caralho? O cara vive bem aqui. Não, mano. O seu filho não morreu, não, mano. É foda demais pra morrer, velho. É o Wade. Seus homens morreram. Puta merda. Porra, Aiden. Eu tava começando a gostar de você. Você trouxe os pacificadores até aqui. Eu te ajudei. Você nos traiu. E agora temos que te matar. Ajudou o Hector e você mesmo. Ajudar a gente foi só uma consequência. O que você tá esperando? Não sabe o que fazer? Ô, Barney! Barney, peraí! Você tá morto, filho da puta. Eu tenho uma coisa pra você, senhor. Nossa, olha aí, cara. Três hits. Ô, porra. Não, não! Mas que caralho, velho. Porra, como esse bagulho muda? Eu deixo no kit mexe e o cara muda pra outra coisa. O que é isso? Vocês tem ganguena aí, gente? Mano, olha aí. Essa ganguena é muito OP. É triste. Os caras morrem. Ninguém tem. Mas caramba, aqui coincidência. O Barney ia aparecer, né? Caramba, caraças. Que grita é! Ai, tá. Vamos resolver esse mal-entendido aí, velho. Eu espero que eu não mate ninguém, mano. Se fuder. Cara, matar esses caras só vai dar merda, velho. Tô procurando a Sophie. Sophie! Caramba, não tem nada a ver com você, Herman. Sai da frente! Irmão, você não sabe correr, não, velho. Meu Deus do céu, mano. É só correr, é só fugir. Vai procurar a menina, velho. Ah, não acredito. Cara, na moral, velho. Nossa, mano. Esse Aiden é o pior personagem do mundo, velho. Na moral, cara. O cara vai matar o Herman. Hermann, desiste. Me deixa falar com a Sophie. Mano, eu vou ter que matar ele. Mano, eu não consigo fugir. Mas eu não consigo fugir, eu consigo. Eu não consigo fugir. Eu não consigo fugir. O jogo não me deixa fugir. Tem que matar ele. Ele falava. Tô sempre onde precisa, né? Tô sempre onde precisa, né? O Barney, moleque. Acho o Barney. De onde você veio? Eu tenho um sexto sentido, moleque. Sabia que você ia se encrancar. O Barney queria te matar. Ou seja, ele tem algo a esconder. Algo sobre o Lucas. Ou algo pior. Como assim? O assassinato do comandante. Depois, a conquista da Torre d'Água. Não foi uma coincidência, Aiden. Já faz tempo que o Barney tenta sair da sombra da irmã e arrancar os pacificadores de Villedor com as próprias mãos. Vou tentar achar ele. Cuidado. Eu vou avisar o Heitor. Vamos conversando. Barney! Aparece! Colabora, cara. Eu vou te encontrar. Ah, eu vou procurar pra ti, né? Ah, eu vou procurar pra ti, né? Aiden, se pedir com educação, atira na sua cabeça. Senão você vai passar um bom tempo morrendo até virar zumbi. É você que vai morrer, Barney. Barney, era pra você ter impedido, cara. Não matado. Me dá arma. Passa pra mim, irmão. Sophie, espero que saiba o que está acontecendo. É isso que eu ganho por ajudar? A morte é o nosso obrigado a traidores. Você não falou que estava trabalhando por isso. Eu não trabalho pro Heitor, trabalho pra mim mesmo. Ninguém pode ficar com a dor nessa Aiden. Estão lutando pela sobrevivência. Sem água, todo o bazar vai morrer em um mês. E os pacificadores não querem ajudar. Identificou quando a minha mãe morreu. Ficaram assistindo a nossa morte de camarote. E você é um deles. Você não está nem aí pra gente. Por que eu não te mataria? Sophie, dispara. O que está esperando? Por que podemos ajudar um ao outro? Quem matou o Lucas? Ele acha que fomos nós. Sophie, fala comigo. Foi você. Não. Sophie, mas que merda. Por que você liga pra esse assassino? O que o Heitor prometeu pra você? Você não foi você. Quem matou o cara? Também não sei. Mas não foi ninguém do meu grupo. Se você descobrir, avisa. Eu quero abraçar o cara. O Lucas merecia morrer. Viveu até demais. Não precisávamos matar ele. Temos nosso próprio plano pra tirar os pacificadores do bazar. O Heitor prometeu me deixar passar ao centro. Eu estou ajudando ele por causa disso. E você acredita nele? Simples assim? Pelo menos ele não tentou me matar. Ele não foi traído por você. Mas eu também posso te ajudar. Me ajuda com a água. E eu mesmo te levo no loop central. Em primeiro lugar, eu não te traí. Eu estou ajudando a investigar um assassinato. É diferente. Quanto à sua oferta, a única passagem é controlada pelos pacificadores? Tem outro caminho. Você acha mesmo que eu vou confiar em você de novo? Precisamos um do outro. Não disse que trabalhava com os pacificadores. Tiramos as nossas conclusões. As coisas estão ficando mais perigosas. Você tentou me matar, Sophie. Eu juro pela memória do Bird, da Suzy, do Logan, do Ralph, do Herman. Eu juro. Se você nos ajudar, nós te levamos ao centro. Vai ajudar? Eu confio nela, mano. Eu confio nela. Beleza. Qual o plano? Eu confio, mano. O Jack e o Joe escaparam. Temos uma chance de... Ele tá vivo. Esse cara é muito foda. Ele tá vivo. Ai. 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 Cara, eu confio nela, porra, ela só quer viver, ela só quer ajudar os outros a viver também, mano, porra, que líder do caralho, né, velho, ela é, mano, menino, o que você tá fazendo, porra? Cês tão entendendo, cês tão entendendo, gente, porra, ela, 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 os pacificadores aparentemente são um bando de filha da puta que, que fala que protege, mas na verdade não protege porra nenhuma, é um bando de interesseiros, né? Porra, e ela, e ela só quer ajudar o povo lá do bazar, né, velho? Como é que estão as coisas? Parece que os bandidos fugiram da torre d'água, ela tá desocupada, a Sophie disse que vai me mostrar outro caminho pro Central Loop assim que eu ajudar a recuperar a água. Que bom, ela cresceu aqui e conhece cada canto desse lugar, até melhor que a maioria dos taxistas, mas cuidado pro Joe, hein, o cara é um palhaço, mas é perigoso, duvido que ele só fugisse assim. Cara, eu preciso achar mais camomila. Preciso de mais camomila. Deixa eu fazer mais kit, aliás. Ah, eu vou criar uns coisas aqui, nossa, eu quase criei tudo, vocês acreditam nisso, gente, vocês acreditam? Eu quase criei 60, 60 facas de arremesso, velho. Ah, calma. Ah, depois eu vou definir a quantidade aqui. Ah, tá ali. Vamos criar 12. 20, 20 é um ótimo número. Show. Espera ali. A faca de arremesso é boa pra caralho. Yes, eu amo. Eu amo Nibido. Não me atrapalha, não me atrapalha não. É mais alto do que eu pensei. Ai. Oh, filha da puta. Se fuder aí, eu arrombado. Merda. Tá na frente ou, legenda? É pra cá? Ah, é pra cá. Eu não sei como eu saí, mas eu consegui sair de algum jeito, velho. Tem mais aqui, Nibido. Tem mais aqui, Nibido. Ai, mano. É muito bom que eles encostam um mindinho nesse negócio e eles morrem, velho. Vixe, eu acho que tem alguém morrendo lá dentro. Cara, sabe o que é muito irônico? O mais fácil é o mais difícil. Sophie, o Jack e o Joe estão na torre e eles vão explodir tudo. Meu Deus, se isso acontecer, não teremos nenhuma fonte de água. Vai logo, Aiden. Tem minas na torre. Tenta desarmar os explosivos. Eu tenho tempo? Tenho não, né? Pelo amor de Deus, eu preciso... Tá bom. Tem alguém brigando ali? Ah, tá. Deixa eu só dar uma volta por aqui pra saber como é o perímetro aqui, ó. Tem alguém que eu sou. Olha isso só. Ah, mano Nossa, o negócio aqui dentro escondidinho 2 mais 2 Boa, agora deixa eu pegar a vida aqui Ué, eu tô com 16 inibidores? Ah, não, calma Ah, não sei Como eu vejo quantos inibidores eu tenho? Não sei Ah, é aqui, né? Eu tô com um inibidor Tá bom Vamos pegar pra cá Projeto do machado executor Legal, depois eu faço esse machado Podia ser uma grande grana O que você acha, hein? O que você acha? Achei que eu ia cair Consegui, afinal Podemos negociar Não tem nada Irmão, eles vão te empurrar Você é burro Nossa, ele não viu isso Vão vir aqui pra cima da gente No momento que a gente descer Porra, perdemos, cara Perdemos Não dá pra combater todo mundo Por isso que vai ter fogos de artifício Ninguém vai sair daqui com vida Joe, eu não quero morrer, seu pução Ei, quem tá aí? Para Se não, a gente vai explodir A porra da dor Eu juro Cara Se eu negociar O que vai ser negociado, velho? Eles podem sair vivos Eles podem não, né? Eles vão sair vivos Mas será que eles vão fazer Será que eles vão fazer tudo de novo, mano? Eu não quero matar eles Eu não quero matar eles Mas eu também tô com medo de De não mudar nada Eu não quero matar eles, mano Eu encontrei as bombas Bora conversar A hora de conversar já foi A gente vai explodir a porra toda Você não tá me escutando Acabou Eu quero acabar com isso E quero sair da cidade em segurança Você me ajuda E eu te ajudo Para de ser trouxa, Jack Ninguém vai deixar a gente sair vivo daqui Olha, eu sou um peregrino Melhor explodir tudo logo Quero ver Duvido que você faça isso Não ouve esse cara, Jack Acabou Detona tudo Eu não sei Eu tô com medo Joe, pera Joe Aí Esse não é o peregrino Que apareceu no bazar esses dias? Talvez O peregrino ou o papa Que diferença faz? Você não sacou? Se ele for um peregrino Vai poder tirar a gente daqui Pra fora da cidade Pra um lugar seguro Não confio nesse maldito Nem ninguém Eu disse pra você ser simpático com o Barney Enquanto ainda tava Me ouve uma vez na vida, porra Ser simpático com o Barney Pra quê? Pra fazer ele dar o fora do bazar Depois do que descobrimos dos pacificadores A gente avisou o desgraçado A gente deu uma chance dele fugir Mas ele achou que era esperto demais O quê? Avisou o Barney? Sobre o quê? Bom, sobre o Lucas querer envolver ele Em acusações de armas de fogo Entre outros Tava armando uma armadilha pra ele há semanas E em vez de sair daqui com educação Ele tentou bancar o fofo Então O Barney sabe que o Lucas Tava atrás dele Aquele otário queria começar uma guerra Na velha Villedor E na minha opinião A última coisa da qual precisamos É uma guerra Dinheiro, cristais Por isso eu tentei Dar um fim naquele cão raivoso E na irmã dele E aí, peregrino Vai ou não vai tirar a gente da cidade Relaxa, Joe Eu não vou me acalmar Uma porra nenhuma Tira a gente da cidade, peregrino Até o assentamento seguro mais próximo E ninguém daqui vai Ah, tá bom, mano Tá, eles vão sair da cidade É bom, né Daí eles... Eu não sei da cidade Mas eu tenho que resolver umas coisas antes Se quiserem esperar Fiquem escondidos em algum lugar Será que não vão ver a gente? Quanto maior o risco Maior o prêmio É mentira, Jack Não tem outro jeito Porra! Eu não tô gostando Não mesmo Mas tá bom A gente vai ficar te esperando Nos túneis perto do Hotel Tango A gente vai te enviar um sinal Quando chegar lá Ótima decisão Agora dá o detonador pra mim, Jack Eles saem da cidade, mano Eles saem da cidade A Sophie fica segura Porque a Sophie é o que importa pra mim Então, foda-se o resto Ah lá, mano Ah lá É bom negociar, caralho É bom não lutar às vezes, porra Os caras dão informações que a gente quer É perfeito Todo mundo fica feliz Pra sempre Todo mundo fica feliz Agora deixa eu tirar Uns negócios daqui Eu vou tirar essa pá quebrada E essa amassaduta aqui Agora o resto é tudo gangrena Porra Caralho, cara Essa gangrena dá 38 de dano E mais 18 de dano com corte É isso? Cara, essa gangrena aqui é muito boa, velho Cara, eu vou tirar isso Eu vou tirar isso aqui Eu vou tirar isso aqui E eu vou tirar esse facão É Vou tirar esse facão bruto aqui Será que existe gangrena azul? Uma gangrena lendária? Quebrada Passaduta Caralho, eles gostam de cerveja Ah, ninguém E agora, Aiden Espertão Quem vai ficar controlando a água? A Solf Atribui uma instalação aos pacificadores Ou sobreviventes Eles começam a controlar a zona próxima Quando uma facção domina uma zona Ela introduz suas estruturas Os pacificadores começam a instalar armadilhas Focadas em combate Enquanto o sobrevivente constrói assistências de parkour Para deixar o deslocamento mais fácil Com instalações atribuídas a uma facção Ela fica mais forte Possibilitando a instalação de estruturas ainda melhores O estado atual do alinhamento da cidade Pode ser acessado no menu do mapa Cara, eu não quero deixar isso para os pacificadores Eles são muito cozões, mano Ah, calma É só Amadilha de carro Traga água para a cidade Tirolesa Tirolesa é muito bom, mano Não, tirolesa Pô, tirolesa é muito bom, velho Vamos, vamos Calma, então tem mais coisa assim Para distribuir entre eles Será? Eu escolhi os sobreviventes Agora acabou Até tomar uma água Boa M Território dos pacificadores Nossa Pena no pescoço Aula de história São missões secundárias Bacana Legal Calma Tem mais coisa Ah, mas eu não consigo ir para cá ainda, né? Eu consigo Tá Ah, tá bom Ah, quer dormir só Ai, meu Deus Caralho, que susto Achava que eu ia cair Ai Não vai falar nada? Cadê a minha farinha, sua ladra? Mas é você quem me deve, Tereza Por meses de salário Já chega É a última chance de irem embora daqui Ou expulso vocês Sua vaca Podem parar Eu gosto de briga de mulher Mas, nossa Tá roxo, mano Acreditar que ontem mesmo Elas eram as melhores amigas O que aconteceu? Roubaram a farinha da Tereza ontem à noite Tudo De uma grande colheita Ela podia ter faturado alto Sem isso, vai ficar sem nada Sem farinha Sem vendas Sem dinheiro Ela e o filho Não vão durar nem um mês Sem essa renda Ah, ela deve estar desesperada Para culpar a melhor amiga Ex-melhor amiga Mas é só uma acusação Ela não tem nenhuma prova Ela é meio esquentada Sem dúvida Mas você precisaria Perguntar pra ela Será que ela precisa de ajuda? A Tereza? Por quê? Tá procurando um bico? Não Não é por isso que eu Você é um peregrino, né? Vocês não fazem nada de graça Quanto eles desembolsaram pela água? Ela deve estar perto da loja Valeu pela dica Ah, desembolsaram aí um Uma viagem Para um lugar muito especial Beleza Mas, gente Isso eu vou deixar Para o próximo vídeo Muito obrigada Para quem acompanhou até aqui Espero que vocês estejam se divertindo Muito obrigada Pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau A porra